Música Bota o gelo no copo, o uísque no gelo e a procura na net Porque o reggae tá bombando, o mulher tá enrolando e o clima tá quieto Só quem não tá de burruga, tem reggae, tem buga, se vai nem com medo O reggae começa tarde, não tem intervalo e termina Sinta, 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 s Sim, 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 sim Sim, 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 sim